Coração Contre ti Vida, paz Lá bom conquista a união Construir, crescer, preservar Essa terra, nossa nação Sonho vivo, cautivo, real Memória, nossos heróis Pais, filhos de história Família ideal Tocantins, tocantins Gente forte Zero por mim Tocantins Tocantins Liberdade Trabalho, amor Aguas Tocantins Peito do Brasil Verdade Acende a chama Crianças Pão Escola Escola Cultura Liberdade Trabalho, amor Tocantins 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 Gente forte Zero por mim Tocantins 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 Obrigado.